Os Aventureiros Episódio de hoje, Pesadelo Uma distribuição de Versão Brasileira Perifilmes Então, para onde vamos? Isso tudo é demais para você, não é, Lee? Com 40 anos ainda continua um simples delegadinho Você não consegue nem dirigir trânsito numa escola Quanto mais descobrir um assassino Depois quero interrogar você sobre um caso de estupro Experimente, cara Aventureiros